Você corre ouvindo um som? Não? Por que não? Eu vou te dar 5 motivos para você correr ouvindo música. Motivo número 1. É estimulante? A música tem poder estimulante e por isso mesmo vai te ajudar a encarar a rotina de treinamento com mais motivação. Além disso, ela faz com que você vá adiante naqueles momentos em que sua cabeça está pedindo para parar de desistir. Motivo número 2. Afasta a monotonia? Treinos que podem ser monótonos, como aquela rodagem longa no final de semana ou aquele treino na esteira, passam a ser mais prazerosos quando você tem a companhia de uma música boa. Isso porque ela desvia a tensão da sua mente para o que você está escutando e dá aquela sensação que o tempo está passando mais rápido. Motivo número 3. É divertido? A música é excelente para colocar diversão na sua rotina de treino, principalmente quando a playlist casa direitinho com o tipo de treinamento que você está fazendo. Aliás, existem até aplicativos que oferecem músicas de acordo com o seu ritmo ou com a sua cadência. Agora, se você for montar uma playlist, lembre que aquelas músicas mais lentas são legais para treinos de rodagem, aqueles treinos mais tranquilos e aquelas músicas mais agitadas, aquele rock'n'roll. É legal para aqueles treinos de tiro, de muita intensidade, ritmo, etc. Motivo número 4. Melhora a performance? Não acredita? Pois é. Existem vários estudos que comprovam isso. Os estímulos externos gerados pela música podem alterar a percepção do limite do seu corpo, ajudando a bloquear a sensação de fadiga e cansaço e estimulando você a correr mais rápido e mais longe. O Highlegre, por exemplo, adorava colocar a música do Skatman quando ele estava correndo nos estádios, nos 10 mil metros. Imagina só. Motivo número 5. É relaxante. A música também serve para relaxar. Isso acontece principalmente naqueles treinos de rodagem leve ou mesmo naqueles trotes depois de um treino intenso, dando aquela sensação que o esforço valeu a pena. Então é isso aí. Esses são 5 motivos para você correr ouvindo música. Mas eu sei que você deve ter outros, então deixa aí nos comentários para a gente saber. Até o próximo.